A Daniele Vinicius está vindo aí e você vai ver como se conquista uma mulher. Ha, essa eu traço. Socorro! Minha nossa, quanta gente! Nossa, olha aquele cara comendo pipoca de boca aberta. Eu acho que ela piscou pra mim. Vamos lá! Não é justo, não é justo! Não é justo, não é justo, não é justo. Não é justo, não é justo. E aí Goul, por que você pegou a roupa de boca? Mas Goul, você não sabe que a huna só pode ver? Isso eu estava dizendo que a huna só pode ver com a cor e verde. Obrigada por ter sido. E aí, por favor, desculpe! Eu vou ver se eu vou... Isso é estranho... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL